Joga no swing do Vilena papai Alusão meu parceiro, é de carros, veste festas, cascavel Louro da melancia, a melhor melancia do Ceará e da região, bebê Tá olhando pra mim, e tá louquinha de gin Rebolando o gostoso, fazendo o quadradinho Essa novinha é danada, tem cara de safada Em cima do paredão, ela é brabá na sentada Tá olhando pra mim, tá louquinha de gin Rebolando o gostoso, fazendo o quadradinho Essa novinha é danada, tem cara de safada Em cima do paredão, ela é brabá Desce novinha safadinha em cima do paredão 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 Abração pra loja Mary John, a melhor loja de cascavel Tá olhando pra mim, tá louquinha de gin Rebolando o gostoso, fazendo o quadradinho Essa novinha é danada, tem cara de safada Em cima do paredão, ela é brabá na sentada Tá olhando pra mim, tá louquinha de gin Rebolando o gostoso, fazendo o quadradinho Essa novinha é danada, tem cara de safada Em cima do paredão, ela é brabá Desce novinha safadinha em cima do paredão 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 Chama no swing, bebê, em nome de Velas Motel Todo dia é dia de amar Lojas Mary John, a melhor de cascavel, bebê Tu, 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 tu Apa, tu, tu, tu Tu, 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 tu. Legenda por Sônia Ruberti